Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? A roupa não quer fechar, não sei o que tá acontecendo Ai meu Deus, o que é que é isso? Não era assim não, Bruno, não era assim É um Deus, o que é que tá acontecendo? Não, 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 não é isso Você pra que é isso, pô? Não tô comendo nem tanto assim Tá não, a gente tá comendo só, menina Ai meu Deus É, hein? Amor, vamos ter que ir no médico, pô, pra ver o que é isso aí Vamos logo, vai Eu vou passar a sandália Vai, cadê? Acho que tem um médico lá na clínica Cadê a tua sandália, pô? É impossível Tranquilo, o que? Como é que é isso que aconteceu? A gente se previne Ué, se derra-se rasgado, furado Vai acontecer, vai acontecer Vai acontecer como? Não tem como acontecer Bruno, eu não quero essa criança Bruno Vai acabar com meu corpo, Bruno Eu nunca quis ter filho Meu Deus, isso é um absurdo Como isso pode acontecer Meu Deus, meu corpo Meus planos pra estudar Calma Não, não, não Eu quero saber como foi Eu saí com o outro Eu não saí com outra pessoa Não, não, vê só Você sabe que sempre foi com o sonho Eu não fui com o menino Eu queria ter o filho Mas não, meu Eu sei, eu sei Mas como isso pode acontecer? Mas eu furei o preservativo Como assim? Tu furou o preservativo Calma, calma Isso é crime O que você fez Isso não é certo Eu não quero ter filho Será que você não entende? Como é que vai ser isso? Eu não gosto de criança Eu não quero ter esse filho De jeito nenhum Eu vou dar meu jeito Não quero Eu não quero filho nenhum Você sabia disso A gente foi pra junto Três meses Eu não quero esse filho Três meses Três meses de junto Com o tempo é onde, meu filho? Você não sabe Como vai ser daqui futuramente Imagine eu Que eu não queria esse filho Esse aqui é o remédio do meu pai Ele esqueceu Vou matar essa criança Eu sou obrigada Eu sou obrigada a ter um filho Agora Eu sou obrigada a ter esse filho Eu não quero Seu dedo Seu dedo Venha cá, por favor Seu dedo Natalia é aqui O remédio que o senhor esqueceu Aqui em casa Pronto, ela tá tentando tomar Pra acabar com a vida dela A vida da criança Seu dedo Ela tá grávida Ela tá grávida Vai, chama a Valdênia Traga a Valdênia também Pra ver se conversa com ela Pelo amor de Deus Eu não sei mais como fazer aqui não Tá certo, tá certo Vá Tchau Pronto, eu posso vir aí Não pode fazer isso não Fica tranquila Pelo amor de Deus Irmã, não fica assim não Irmã Eu sei que é difícil Receber essa notícia assim Sei que você não tá me esperando Mas filho é bênção Olha pra mim Você sabe que eu tenho um filho E eu vivo muito bem com o Sandro Não se preocupe não Você vai gostar Não queria essa criança Bênção antes da hora vira maldição Não queria essa criança Antes de eu saber que tudo Já vem virando um inferno Todo mundo demais Me jorou Não consigo comer Esse daqui me enganou Eu não queria ter um filho Ele me forçou a ter um filho Como assim, irmã? Ele te forçou? Ele usava preservativo Ele furou, ele rasgou Não sei o que danado ele fez Ele confessou Confessa, Bruna Por que tu não confessa? Fala o que tu fizesse É, irmã Eu te entendo Mas é o sonho dele ser pai Eu tenho certeza que você vai gostar, irmã Eu também senti isso Eu fiquei assustada no começo também Quando eu descobri minha gravidez Mas hoje em dia eu vivo muito feliz E eu tenho certeza que você também vai ser muito feliz Tá bom? Isso é um absurdo Você fica assim Não sei se não Quer dizer só que o caré dele prevalece O meu não Eu não queria Filho, esse filho vai ser uma besta, filho Aceite Ai, meu Deus Eu tenho que aceitar, velho Aceite, meu filho Eu vou crer ele sozinho, pô Na moral Porque, velho Pra você tá fazendo, por favor Não, só assim Não, eu vou respirar Com a cara de animação Pra ir ter o pirrado Pô, acho que é o que Que eu tô gostando Eu nunca quis mesmo Não, mas tá bom, pô Vou crer ele sozinho, tá bom Tá bom, pô Tá fazendo, por favor Pega as coisas Pega as coisas Já tá marcado A minha cesárea O horário já tá chegando Pra eu tirar logo isso aqui Vestir minhas roupas Que eu queria Bota a minha academia E minha vida Não, tá bom Eu fiz só vídeo Eu vou crer ele sozinho Então Ele vai amar Ter uma mãe assim Vai amar Não me deixa dormir Não me deixa comer Não me deixa fazer nada Só fica o tempo inteiro Querendo mamar Dorme Vamos fazer um acordo Deu de mamar E você dorme Me deixa dormir, tá bom Quer saber Vou ter que irá sozinha mesmo Deixar aquele teu pai Que ele me tratou muito mal Me obrigou a ter E eu acho que você Tá me conquistando Tão bonitinho Bruno Quero começar Tá Bom Vê Vê só Não tá dando pra gente mais Não quero Não posso Continuar Quero criar o bebê Sozinha Como assim Quero criar o bebê Sozinha Sim, eu quero ficar só Mas eu não quero Estar junto com você Eu não quero Continuar com você Poxa, como assim Do nada Tu vê ele e ele diz Que vai levar o menino Sim Pô, tu nem gostava Do menino Sim, mas agora A gente já tô no barco E eu tô gostando Do menino Agora eu quero Poxa, pode ir Poxa, a gente vai Criar ele junto Não Eu não quero Como assim Quero continuar com você Eu quero estar sozinha Não, foi uma piranha Foi muita coisa Nossa relação Muita discussão Você traiu minha confiança Não dá Foi muita discussão Não, pô, pra mim é sério Ela pra mim, por favor Poxa, me perdoa Eu tô arrependido Não, me dá Por favor, pô, pra mim é sério Não, não, não Não, não Eu não sei o que é que você pode fazer depois Me perdoa, pô, não tá Eu sei que eu errei Pá, mas Pô, velho, me perdoa, pô É sério Vamos criar o nosso menino junto Da tudo que bom pra ele Eu não quero Eu não quero Isso não, pô, por favor O que aconteceu Foi um absurdo Eu não devo estar com ela Eu amo meu filho agora Eu tô gostando de ser mãe Mas o que você fez não foi certo Me perdoa, pô, por favor Vai me perdoa Vamos tentar Vamos tentar ficar juntos Criar ele Vai ser o melhor pra ele, pô Natália Pessoal Eu sei que eu sou um ser humano falho Mas Me dá só uma chance, pô Eu vou mudar Por favor, pô É, tudo bem Eu não quero criar o nosso filho sozinho Aquele crescer sem pai Eu não quero criar o nosso filho sozinho Amém.